Música Queridos filhos e filhas, é quarta-feira. Quarta-feira Mariana por excelência. E nós nos encontramos aqui, no Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, de Curitiba, nas Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo, na presença real de Jesus Eucarístico, para rezarmos o Terço das Santas Chagas. Desde já, nessa quarta-feira Mariana, convido você a mandar os seus pedidos de oração. Por favor, sinta-se à vontade. 0 operadora 41, 3 2 2 1, 60 60. E fala com os nossos atendentes. Você tem um pedido, uma súplica, uma inquietação na alma? 0 operadora 41, 3 2 2 1, 60 60. E com certeza, pela intercessão de Nossa Senhora, ela que reza conosco agora, nossas preces chegam ao Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o conso Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentada à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó Jesus, divino Redentor, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro, graça, misericórdia, meu Jesus, Eterno Pai, tende misericórdia de nós, pelo sangue de Jesus Cristo, vosso Filho Unigênito, tende misericórdia de nós, vos suplicamos. Amém. No primeiro mistério do Terço das Santas Chagas, desta quarta-feira, Amém. 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 que ela estava tentando, e não consegui, eu vim em 2017, nas 24 horas, e levei uma graça, ela engravidou, ela tem um filho Miguel, agora vai fazer dois anos, agora o mês que vem, e eu sou madrinha dele de batizado, graça alcançada é graça testemunhada. Filhos e filhas, a obra evangelizar é preciso, quer atingir todos os lugares, como mandou nosso Senhor, na pessoa de Jesus Cristo, na devoção das Santas Chagas e na caridade, então veja este material. Tudo que você assiste aqui, na tela da TV Evangelizar, missas, programas, eventos, adorações e documentários, quer te fazer estar mais perto de Deus, e é pensando nisso, que a campanha Jesus das Santas Chagas 2022, tem como um dos seus objetivos, ampliar o sinal da nossa emissora para mais cidades do Brasil. Agora, em julho, mês da quarta etapa da campanha, faça sua doação extra, de qualquer valor. Esta atitude vai nos ajudar a chegar em mais lares brasileiros, levando a palavra de Jesus Cristo. Faça parte desse movimento de união conosco. Aproveite também e reze em nossa companhia, meditando sobre a virtude da humildade. E eu os convido agora, a bênção final, a bênção do lar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe, que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos, que o seu poder age em toda parte, tudo o que se encontra nesta casa, os que nela entram, os que dela saem. Que Jesus, nas suas Santas Chagas, vos abençoe e vos preserve do mal, para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos filhos, amado povo de Deus, divulgue a devoção das Santas Chagas, torne-se mensageiro, mensageira das capelinhas. E todos os dias nós estamos aqui, sem parar, de novena em novena, graças e bênçãos são derramadas. Eu espero você amanhã para o quinto dia da novena. Amém.